Fala turma, tudo bom? Estou passando aqui para te convidar para o workshop que vai acontecer no dia 19 do 9, uma terça-feira, aqui na Escola Ninja WP, um workshop 100% gratuito, onde nós vamos falar sobre como viver de aluguel de sites. Não saia desse vídeo, eu vou te explicar o que é esse workshop gratuito, viver de aluguel de sites. Esse workshop, eu vou te ensinar um método para que você possa ter receita recorrente, escalabilidade e não se matar com a concorrência de preço. Três coisas que eu tenho certeza que você quer. Para você que é webdesigner, para você que trabalha com criação de sites, para você que tem uma pequena agência ou uma média agência, você precisa de lucro, você precisa de dinheiro no bolso. Você não precisa de um monte de clientes te atormentando, te atazanando para fazer e ainda pagando pouco, ok? Esse é um método que já está 100% validado, tanto aqui na Escola Ninja WP quanto pelos alunos da Escola Ninja WP, e o método que está trazendo receita recorrente para os alunos da Escola Ninja WP. se trata basicamente em você alugar blogs para os seus clientes, ok? Extremamente lucrativo, a margem de lucro é excepcional, e eu vou te ensinar tudo, passo a passo, como você pode cobrar R$400,00 por mês por cada blog alugado. Se você está achando que isso é um absurdo, ah Flávio, R$400,00, o que eu vou fazer com R$400,00? Hoje eu venho vendo projetos ali por R$2.000,00, R$3.000,00, o que eu vou fazer com R$400,00? Entenda, é R$400,00 por mês. Isso dá uma margem de R$4.800,00 por ano. Se você cobra R$2.000,00 para um projeto, você não cobra R$2.000,00 por mês, você cobra R$2.000,00 e acabou. Se você demorou dois meses para fazer aquele projeto, você ganhou R$1.000,00. R$1.000,00 no mês, R$1.000,00 no outro, ok? E aí você não tem receita recorrente. Se você não conseguir cliente no outro mês, você só fechou um cliente de R$2.000,00. Se no terceiro mês você não fechar mais cliente nenhum, você não tem mais dinheiro. E esse método vai colocar dinheiro em caixa para você todos os meses. É um método fácil de aplicar, os clientes ficam apaixonados por ele, ok? E você vai ter receita recorrente entrando. Você pode hipermonetizar todos os clientes que você já atendeu. Eu vou te ensinar o método, vou te ensinar a vender, vou te ensinar como abordar o seu cliente e vou te ensinar como colocar a máquina inteira para funcionar, ok? Já tem alunos da escola Ninja WP que em cinco anos não conseguiram vender nenhuma manutenção de sites. Nenhuma. Nenhuma. Flávio, cara, eu nunca consegui vender nenhuma manutenção de sites. Meus clientes sempre falavam, ah, está caro, ah, não, manutenção. Mas quando eu ofereci o aluguel, o cara nem sequer teve nenhuma objeção. E eu não entendi, porque a manutenção de sites é mais barato que o aluguel. Mas tem uma explicação por isso. Manutenção de site não gera valor para o cliente. Manutenção de site, na ótica do cliente, tira dinheiro do bolso dele. O aluguel do blog põe dinheiro no bolso dele, ok? Então é uma ótica diferente. Então, para você que precisa de colocar dinheiro em caixa, para você que está cansado de ficar nessa guerra de preço aí, orcando, se prostituindo e por aí vai, cara, se cadastra. É gratuito. Um método exclusivo da escola Ninja WP, tá? Você vai ter acesso a ele gratuitamente. Você entra aqui no link da descrição e cadastra. Vai acontecer ao vivo, dia 19 do nove, vai ter uma duração de três horas. Mas atenção, não ficará disponível após a transmissão. Não ficará disponível. Então, não pode assistir. Flávio, meu Deus, nesse dia eu não vou poder, porque eu trabalho, que não sei o que. Cara, coloca o telefone, coloca o fone de ouvido, coloca alguma coisa. Acabou a transmissão, o vídeo sai do ar imediatamente. Você vai perder uma grande chance. E te digo, se você aplicar esse método, você vai assistir ele no dia 19. Se na parte da tarde, você fizer o que você vai aprender, te garanto que você já vai fechar contrato no próprio dia 19. Se você colocar em prática o que eu vou te ensinar, você pode fechar de um a dois contratos rapidamente. rapidamente. Ok? Então, cadastra, não perde essa oportunidade e te vejo do outro lado. Um forte abraço. Deus abençoe. Eu vou te dar um a dois contratos rapidamente. E aí, Obrigado.